O assunto mais comentado aqui na Inglaterra é a falta de produtos nos supermercados, principalmente a falta de combustível nos postos de gasolina. E com tudo isso que está acontecendo, o governo libera milhares de vagas de emprego. É isso mesmo que vocês ouviram, milhares. Inclusive já com visto de trabalho. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Recha, eu falo aqui da cidade de Londres. E para você que gosta das curiosidades sobre a vida aqui na Inglaterra, se inscreve aqui no canal. Bom, vamos direto ao ponto então. O que está acontecendo? Não está faltando alimentos aqui, não está faltando combustível. O que está em falta são motoristas de caminhão. Pessoas que trazem as cargas para os supermercados e tudo mais. E o que foi a causa disso tudo? Efeito pós-Brexit. Muita gente ainda não sabe o que é o Brexit. Eu vou resumir bem rapidinho aqui para vocês. A União Europeia era um conjunto de países, ou seja, Espanha, França, Portugal, Inglaterra. A partir de janeiro desse ano, o Reino Unido, aqui a Inglaterra, separou desse acordo. Ou seja, a Inglaterra disse, a gente vai ter nossas próprias leis e vocês têm as próprias leis de vocês. Foi isso que aconteceu. Quem vem para cá da Europa vai entrar aqui com visto de turismo. A mesma coisa que acontece com o Brasil. Então, muita gente que estava buscando nacionalidade europeia para poder vir para cá, infelizmente, teve essa separação, virou essa bola de neve aí. Foi isso que aconteceu. Qual que é a consequência disso? Muitos europeus que trabalhavam aqui voltaram para os seus países de origem. Ou seja, por algum motivo que não fez aplicação de residência aqui, porque você precisava fazer aplicação e tudo mais, por algum motivo eles tiveram que voltar para os seus países de origem. Milhares de vagas de empregos foram deixadas de ser exercidas por essas pessoas que trabalhavam aqui. E, consequentemente, a Inglaterra vive uma situação caótica, porque não tem drivers, não tem motoristas para trazer essas cargas para cá. Você não encontra postos de gasolina abastecidos, e os que você encontra, você terá filas enormes até conseguir abastecer. E com tudo isso que está acontecendo, o governo libera 10.500 vagas de emprego aí, para quem dirige caminhão. Para quem dirige caminhão aí, para quem tem carteira, tem vontade também de ir para outro país, que não é simplesmente ter a carteira e já estar empregado, você tem que ter a vontade, fica de olho. Entra no site do governo. Vai ter muitas informações que eu não vou saber passar para vocês aqui. Muitas coisas detalhadas, mas entra no site. Ah, mas eu não sei inglês, Marcelo. Um detalhe muito importante. Não precisa saber falar inglês. Olha aí que notícia maravilhosa. É lógico que para quem está empregado, que já tem o seu trabalho, talvez não seja viável você sair do Brasil, vir cá para trabalhar apenas três meses. Mas o cara que está desempregado, o cara que quer ter uma experiência internacional, ele vir para cá trabalhar três meses, ganhar o seu dinheiro aqui, não é um salário tão ruim, você vai ganhar em libras, você fazendo a conversão, vai ter um rendimento bem maior do que você tem aí no Brasil. Então, fica ligado aí no site do governo. Se você não sabe falar inglês, liga para o seu amigo. Ou você mesmo, entra na página aí, traduz, vai lá, clica na página de tradução, transcreve a página para o português. Entra aqui no site do governo, não perde tempo, essa oportunidade. Ah, Marcelo, mas eu tinha vontade. Cara, você tem vontade? Você já tem que estar com o seu passaporte em mãos. Se você nem tem o seu passaporte, a situação é emergencial. É para agora, está acontecendo. Não pensa duas vezes não, você tem vontade, conhece alguém, liga para o seu colega, para o seu primo aí, cara, vai para lá que está precisando, estão contratando. E fica de olho aí nos requisitos, para saber se vocês enquadram, não é simplesmente, estou com o passaporte aqui, posso ir? Você vai ter que ter aí um contrato com a empresa. Cara, as vagas de trabalho estão aí, se você tiver com a sua documentação, todas em mãos, tudo reunido, a vaga pode ser sua. E por que tem muita controvérsia aí? Porque alguns europeus, eles acham que não é viável, eles virem para cá, para trabalhar apenas três meses. Eles pensam, como que vão ser o futuro deles, Tipo, vou trabalhar três meses só, e aí? Acabou esses três meses, eu tenho que voltar para o meu país? Entendeu? Sei lá, os brasileiros, outras pessoas aí, que vivem uma situação, um pouco mais difícil, pela escassez de trabalho, pela situação que encontra, pandemia e tudo mais, pô, três meses de trabalho, são três meses de trabalho, e outra, ganhando em libras, fazendo conversão, vale a pena, não? Se eu não me engano, o visto que é aplicado aí no Brasil, é um visto chamado T5, que é um tipo de visto temporário, né? Que é para trabalho de temporada. Você vai passar por um período ali, e acabou esse período, vai expirar, como um outro visto qualquer. O melhor de tudo, é que você não precisa falar inglês, cara, então, tipo, a oportunidade está aí. Ó, em contrapartida, o governo aqui, ele tinha alguns planos, se eu não me engano, já está em vigência, já está valendo isso aí, de que era para facilitar, para as pessoas que querem tirar, habilitação de caminhão, ou seja, não tem tempo para perder, corre atrás das informações, ele vai dar alguns auxílios também, ele vai facilitar o pagamento, forma de parcelamento, não vai ser tão caro, uma série de coisas aí, que ele está fazendo, já que a situação é emergencial, eles precisam trazer motoristas para cá, se eles não conseguem trazer, eles vão desenvolver seus próprios motoristas, você pode estar com a oportunidade aí na sua porta. Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, se eu te ajudei com alguma coisa, deixa o seu like aí, que isso aí também me ajuda, e se eu não te ajudei, liga para o seu primo, liga para o seu amigo, eu tenho certeza, que você conhece alguém aí, que dirige caminhão, e ele vai ficar muito grato, por isso aí, do mesmo jeito que eu fico grato, quando vocês deixam o like aí. Quem me acompanha, sabe que eu posto várias informações, sobre a vida aqui na Inglaterra, e se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, que pode ter um vídeo futuro aí, que vai ser útil para você. A gente se vê no próximo, valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma